Música Are you lonely? Deixa que eu vou fazer o que você quiser Deixa que eu vou fazer o que você quiser Deixa que eu vou fazer o que você quiser Deixa que eu vou fazer o que você quiser Deixa, não finja, não sinta, não cale-se, não minta Só espere, não aflita, isso é só uma questão de tempo Nós conto o tempo, nós conto o vento Usa os silêncios, esse silêncio mora aqui dentro E o teu coração, quem foi que arrancou Deixa que eu vou fazer o que você quiser Deixa que eu vou fazer o que você quiser Deixa que eu vou fazer o que você quiser Só prepara pra o que vem Você do meu lado não tem ninguém Que supere a força que você tem Que alterne, almeje o que você tem Caberás na minha mão se tu sabes Usar o poder da forma correta Siga essa reta Sempre segura das metas Deixa que eu vou fazer o que você quiser Deixa que eu vou fazer o que você quiser Deixa 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 Obrigado.